. Olá, pessoal. Muita gente me pergunta se tem pontos para apertar, para melhorar a dor de joelho? Eu sou Peter Liu, sou especialista em acupuntura e medicina chinesa. Esses pontos tem, simplesmente... Só que não está no joelho, está no seu braço. Aqui. Você tem que achar um ponto sensível aqui. Aqui é um espelho do joelho. Se você for acupunturista, terapeuta... Você simplesmente coloca a agulha aqui, ok? Precisa colocar um, dois sentidos de profundidade. Não de um sentido está bom. Então, não é um ponto específico. Você tem que achar a sensibilidade. E se mostra assim no braço, aqui, você massageia... Olha, eu marquei aqui. Consegue ver, não é muito claro aqui. Então, você vai massagear isso aqui, está vendo? Olha, essa marca do Peter Liu. Estou uniformizado hoje. Aqui, o importante... Você tem que achar um ponto sensível. Tudo aqui é o joelho. Aqui é o braço. Se é a esquerda, você massageia a esquerda. Se é a direita, massageia a direita. Como é que faz? Você vai fazendo uma massagem... E até aliviar a sua dor. Isso é um momento para você tirar a dor... Para iniciar, para conscientizar... Para mudar a energia do seu joelho. Não é uma cura imediata. Mas, ele pode melhorar a dor. Se você está fazendo tratamento com seu ortopedista... Ou especialista para dor de joelho, é ortopedista. Você faz medicamento, usa o seu tratamento... Continua. Você não suspende, não muda nada. Mas, você pode começar a massagear o seu braço... Você pode melhorar essa dor. Melhorar a inflamação do joelho. Além disso... Eu tenho 3 suplementos para você acrescentar... Para ter uma saúde do joelho melhor. Quem são essas? O primeiro é coenzima Q10. Isso é indispensável. O segundo é Oxo 2. Oxo 2 é complexo. Eu vou colocar o link debaixo. É um produto que tem colágeno tipo 2. Tem magnésio, manganese, vitamina C... Para melhorar a saúde do joelho. Para fixar melhor esse colágeno tipo 2. Para regenerar a cartilagem. Então, esse é complexo. Não é uma só. O primeiro é coenzima Q10. O segundo é Oxo 2. O terceiro é cúrcuma 2. Cúrcuma 2. Também pode desinflamar. Tem curcumina. Cúrcuma com pimenta. Peperina e com curcumina. Então, são 2 substâncias anti-inflamatórias. Para melhorar. Agora, tem mais uma. Você pode tomar ácido fólico premium. Aquela metilfolato. Fórmula de metilfolato premium. Vou colocar o link embaixo também. Para regenerar a sua cartilagem. Para ajudar a melhorar. Ok? Se você não quer tomar nenhum tipo de suplemento. Nenhum tipo de cápsula. Você simplesmente pode fazer um suco. O suco de abacaxi, gengibre, cúrcuma. Açafrão. Então, o que vai dentro? 400ml de agua. 2 fatias de abacaxi. Com miolo. Não pode tirar miolo, ok? Porque o abacaxi tem bromelina. Que é um anti-inflamatório natural. Coloca um pedaço de gengibre. Ou uma colher de café, se for pó de gengibre. Pode ser mais uma colher de café de açafrão. Em pó. Se você tem um pedaço, coloca um pedaço. Bate tudo no liquidificador. Coa e toma esse suco. Que quantidade você pode tomar esse suco? Uma vez. 2 vezes por dia. Pode tomar até 3 vezes por dia. Em média, em meia hora você vai sentir alívio. Na sua dor no suelo, ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito amado. Eu sou muito feliz. Eu sou. Boa noite. Boa noite... Legenda Adriana Zanotto